Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho E dando continuidade aos vídeos sobre o primado de Pedro Eu quero falar sobre o segundo vídeo que vai relatar quem é a pedra angular Nós vimos no primeiro vídeo que Jesus ao chamar Pedro Jesus troca o nome de Simão por Petro Petros ou Kephas, dependendo da língua que é colocada Então nós vimos que Simão era um nome que não significava pedra E depois Jesus troca o seu nome por um nome que é significado de rocha Cephas ou Kephas, que quer dizer rocha Só que a igreja, na sua edificação, ela tem duas pedras A primeira é uma rocha, e a gente viu que essa rocha é Pedro E a segunda é uma pedra chamada pedra de esquina ou pedra angular Então, o Salmo 118 e tantas outras passagens Mostra quem é essa pedra angular Ou também conhecida como pedra de esquina Porque ela é posta em dois lugares da edificação Na parte inferior, na parte de baixo, como alicerce E também na parte de cima, como pedra de esquina Sendo suporte para manter edificada toda a estrutura do prédio Então vamos lá Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meus amados irmãos Hoje nós vamos descobrir Quem é a pedra de esquina e a pedra angular No Salmo 118, no versículo 22 O salmista diz assim A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Quem é esta pedra angular? Esta pedra angular é o próprio Jesus Cristo Ele mesmo dá testemunho dele em outras passagens E nós vamos ver quem é esta pedra angular com o passar do tempo Em Isaías 28, 16 e 17 O profeta Isaías diz assim É por esta razão que assim diz o Senhor Eis que porei em Sião uma pedra Uma pedra de granito Pedra angular e preciosa Uma pedra de alicerce Bem firmada Aquele que nela puser a sua confiança Não será abalado Ou seja, uma pedra de granito Uma pedra angular Pedra de alicerce Então Jesus é esta pedra Nós vamos ver que Jesus é esta pedra angular Em Mateus 21, 42 Mateus 21, 42 Diz assim Jesus falando sobre a parábola dos vianteiros homicidas Aquela parábola onde diz que Jesus é morto pelos vianteiros que ficaram responsáveis pela vinha Jesus falando dele mesmo Eu não vou ler a parábola toda para não tomar muito tempo Eu vou ler o versículo 42 Mas eu vou ler antes o versículo 41 que diz Responderam-lhe Certamente destruirá Ou melhor, retomando Responderam-lhe Certamente destruirá De maneira horrível esses infames E arrendará a vinha a outros vianteiros Que lhes entregarão os frutos no tempo devido Disse-lhes então Jesus Não lestes a escritura A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Pelo Senhor foi feito isso E é maravilha aos nossos olhos Então Jesus fala dele mesmo Porque a parábola fala que Os vianteiros rejeitaram o filho O filho do dono da vinha Quem é a vinha? A vinha é o povo de Israel A vinha é a igreja de Cristo Então os avianteiros Aqueles que ficaram responsáveis Para cuidar da vinha Rejeitaram o filho E rejeitando o filho Jesus fala dele mesmo Como a pedra angular Que os construtores rejeitaram E que pedra angular é essa? Aquela pedra que Isaías Coloca lá Em Isaías 28, 16 e 17 Dizendo que em Sião Colocarei uma pedra angular Uma pedra preciosa Uma pedra de granizo Pedra de fundamento Meus irmãos Romanos 9, 33 Em Romanos 9, 33 O apóstolo Paulo confirma Que Jesus é aquela pedra Que foi rejeitada É aquela pedra Que Isaías coloca Como a pedra De alicerce Então Jesus aqui Por Pedro Ou melhor Por Paulo É confirmado É dado testemunho De que ele é Essa pedra angular Romanos 9, 33 Diz Conforme está escrito Eis que ponho em Sião Uma pedra de tropeço Uma rocha de escândalo Mas quem nela crê Não será confundido Então Jesus confirma Pela boca do apóstolo Paulo Que ele É esta pedra angular Não somente Paulo confirma isso Mas também Pedro na sua carta No capítulo 6 Ou melhor Primeiro Pedro 2 Capítulo 2 Versículos 6 e 8 Vamos ver o que o apóstolo Pedro Fala a respeito de Jesus O apóstolo Pedro Também dá testemunho O próprio Pedro Que é Kefas Que é rocha Dá testemunho De que Jesus Também é uma pedra Ele mesmo diz isso Jesus dá testemunho Dele mesmo Os apóstolos Pedro e Paulo Também dão testemunho De Jesus Veja o que diz Versículo 6 Da primeira carta De Pedro No capítulo 2 Com efeito Nas escrituras Se lê Eis que ponho em Sião Uma pedra angular Escolhida E preciosa Quem nela crê Não será confundido Isso está em Isaías 28 16 Aquilo que acabamos de ler E Ele continua Isto é para vós Que credes Isto é Para vós que credes Ela será Um tesouro precioso Mas para os que não creem A pedra Que os edificadores Rejeitaram Essa tornou-se A pedra angular Uma pedra de tropeço E uma rocha Que faz cair Eles Tropeçam Porque não creem Na palavra Para o que também Foram destinados Ou seja Meus amados irmãos Nós podemos ver Nitidamente Que Paulo dá testemunho De que Jesus É a pedra angular Pedro também Dá testemunho De que Jesus É a pedra angular A pedra que os Construtores rejeitaram Como também Nós podemos ver Em Zacarias Capítulo 10 Versículo 4 Zacarias 10 Versículo 4 Deixa eu encontrar aqui Zacarias Estou preocupado Com o tempo Acabei não marcando Zacarias Mas Lá em Zacarias Diz que Ele colocará Uma pedra Angular Para a edificação Do edifício Ele colocará Uma pedra angular Para a edificação Do edifício Essa pedra angular É Jesus Como nós podemos ver Em tantos outros Ele diz que De Israel Sairá a pedra angular Isso é o que está Em Zacarias De Israel Sairá a pedra angular Ou seja Aquilo que Isaías também falou Aquilo que está Em ato dos apóstolos Capítulo 4 Versículo 11 Quando Pedro Dá testemunho Diante do sinédrio Que Jesus É a pedra angular Rejeitada pelos judeus Ou seja Os judeus Rejeitaram Jesus E Jesus É esta pedra angular Então meus amados irmãos Nós podemos ver De maneira muito rápida Aqui em algumas passagens Que Jesus É a pedra angular A pedra da edificação Do edifício Só que Eu queria mostrar Para vocês Um desenho Que relata Como Fica colocada Cada pedra Na construção Na época de Jesus Por exemplo Jesus Quando vai falar Sobre construir E construir De maneira Firme Ele usa Uma parábola Para falar Sobre o homem Que constrói Sobre a rocha No capítulo 7 De Mateus Versículo 24 O Senhor Diz assim Assim todo aquele Que ouve As minhas palavras E as põe em prática Será comparado Ao homem sensato Que construiu Sua casa Sobre a rocha Essa parábola Aqui fala De um homem Que quando ele foi Construir Ele cavou a terra Até encontrar Uma rocha Grande Uma rocha Firme E naquela rocha Ele começa A fazer A sua casa Ele começa A pôr O edifício Ele começa A pôr A pedra Da edificação Sobre a rocha Existe o terreno No terreno Existe uma rocha Uma rocha imensa Uma rocha grande Ou seja Quefas Rocha E sobre essa rocha Aí sim O construtor O edificador Coloca A pedra O marco A pedra Principal Conhecida Também como Pedra De esquina Para daí Fazer a edificação Do edifício Eu queria que você pudesse Ver esse desenho Dá uma olhadinha Nesse desenho Aqui Pronto Meus irmãos Eu acho que Ficou um pouquinho Complicado Para mostrar o desenho Mas eu acho que Vai dar para ver Aqui está A edificação Então vocês podem ver Aqui Como é A edificação Eu coloquei aqui Uma grande rocha Embaixo Fechando O desenho Todo Essa rocha Aqui Está aqui Os profetas E aqui está Os apóstolos Essa pedra Aqui Que tem o nome Jesus Aqui Essa pedra Aqui É a chamada Pedra De esquina Ou pedra Também Angular Que Os construtores Colocam Como o marco Para a edificação E a partir Desta pedra Aqui Vai sendo Posta As demais Pedras Está vendo As demais pedras Vão sendo Postas A partir Desta pedra Aqui Que é a pedra De esquina Ou também Conhecida como Pedra Angular Nós temos Também Aqui Este outro Desenho Não sei se dá Para vocês Perceberem Que é o arco Como diz lá Em Zacarias Um arco Que será Realizado Também Na construção Será feito Na construção E em cima Está a pedra Angular Vem o ângulo O arco Melhor dizendo E no centro Do arco Se coloca Uma pedra Para prender O arco Para amarrar O arco E Deste arco Surge Toda A estrutura Que vai ficar Acima do arco Esta pedra Aqui é Fundamental Para que a construção Não se desmorone Então Nós podemos ver Aqui Os dois Desenhos Jesus É a pedra De fundamento Que vai dar Fundação Direcionamento A toda a construção Mas A rocha Na qual A pedra Angular É posta Para ser O alicerce Da construção É uma rocha Grande Que está No terreno E essa rocha É os apóstolos E os profetas Os profetas E os apóstolos Eu vou explicar melhor Para você Como é que fica isso Então como eu estava dizendo Jesus é a pedra Angular A pedra Que dá Direcionamento A O edifício Só que meus irmãos Eu queria que vocês Pudessem Ver Comigo A seguinte Passagem Bíblica Efésios Capítulo 2 Do 20 Ao 22 Efésios 2 Do 20 Ao 22 Vamos ver o que diz aqui Vamos ler do 19 Portanto Já não sois Estrangeiros E Adventícios Mas Com Cidadãos Dos santos E membros Da família De Deus Estáis Edificados Sobre O fundamento Dos apóstolos E dos profetas Do qual É Cristo Jesus A pedra Angular Nele Bem articulado Todo o edifício Se ergue Como Santuário Santo No Senhor E vós também Nele sois Edificados Para serdes A habitação De Deus No Espírito Ou seja Aquele desenho Que eu mostrava Existe uma rocha Onde a edificação Será posta Onde a construção Do templo Será posto Essa rocha É do próprio Terreno E é por isso Que Jesus Quando chama Pedro E diz a Pedro Tu és Simão E a partir De agora Serás Cefas Que quer dizer Rocha Não é Petros Como por exemplo Algumas pessoas Para querer tirar A pessoa de Pedro Da história Da edificação Da igreja Algumas pessoas Dizem que Vão lá para O grego Que diz Petros Ou Petros Que significa Pedra pequena E esquecem Que no aramaico Que é a língua Que mais Jesus falou O aramaico No aramaico Está Quefas Ou seja Rocha Rocha grande Rocha extensiva E Jesus Deixa muito claro Que a igreja É edificada Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Ou seja A igreja Ela não passou A existir Meramente Simplesmente No novo testamento No antigo testamento Já existia A igreja Só que De maneira Como figura Daquilo que seria No novo testamento Quando o senhor Chama Abraão Que tinha o nome Abrão E passa a se tornar Abraão Pai de muitos povos Ali O senhor já está Dando A pessoa de Abraão A missão De formar A igreja A igreja Dar-se início Também Na reunião Da assembleia Do antigo testamento Por isso Tudo aquilo Que foi deixado Como ensinamento Pelos profetas Tudo aquilo Que foi dito A respeito De Jesus Pelos profetas É fundamento É fundamento É fundamento Então veja Fundamento E Alicese O fundamento E o alicese São coisas Distintas Mesmo aparentemente Sendo Podemos dizer Que é a mesma coisa Mas na construção Antiga Quando se construía Antigamente Na época de Jesus Se procurava Um terreno Que era rochoso E aí Nesse terreno rochoso Nós podemos colocar A fé de Pedro Porque A dificuldade de crer Que diante Dos fariseus E na casa Do sumo sacerdote Caifás Disse Eu não conheço Esse homem Ou senão Nós confundimos Pedro Naquele momento Em que Ele diz a Jesus Não Senhor Tu não irás morrer Nós não permitiremos isso E Jesus disse Afasta de mim Satanás Ou seja Quando se fala De Pedro Como pedra Como rocha Muitas vezes A gente fica pensando Em Pedro Pedro Aquele homem Simples Frágil Aquele homem Que Nega Jesus Aquele homem Que serve De boca De Satanás Para querer tirar Jesus Do projeto salvífico A gente começa a pensar Que Pedro Que Pedro Como pedra É esse homem Esse homem carnal Pedro rocha Que Jesus coloca E que Jesus fala E que Jesus afirma Que é rocha Esse Pedro Que Jesus fala Como pedra Como rocha É aquele Pedro Que Nós vimos No capítulo 16 de Mateus Quando Jesus pergunta E vocês Quem diz Que dizem de mim Quem eu sou Para vocês E Pedro Cheio Repleto Do Espírito Santo Pedro diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo É esta profissão De fé É esta manifestação Da fé De Pedro Em Jesus Que dá A Pedro A graça De ser A rocha Na qual Cristo edificará A sua igreja Sendo ele Jesus Cristo Pedra viva A pedra Angular E a pedra de esquina Da qual Surgirá Toda a edificação Do edifício espiritual Chamado igreja Portanto Meus amados irmãos É simples Nós não devemos Confundir Como Os protestantes Confundem Mas apenas Com o objetivo De tirar A primazia O primado Do apóstolo Pedro Que era Simão E tornou-se Cefas Dado o nome Pelo próprio Cristo Como pedra Como rocha Na qual Jesus edificou A sua igreja Então veja que Jesus Ele não deu Testemunho dele mesmo Dizendo Eu sou a pedra Jesus primeiro Pergunta aos discípulos Quem é Jesus E eles Os discípulos Pela boca de Pedro Mostrando a primazia De Pedro Mostrando que Pedro É o líder Ali dos apóstolos Pedro Escolhido por Deus Pai Ali Foi escolhido Como o primeiro A dar testemunho De quem é Jesus E quando Pedro Dá testemunho De Jesus Dizendo que Jesus É o filho de Deus O filho do Deus vivo Aí Jesus sim Toma a palavra E dá testemunho De Pedro Dizendo tu és pedra E sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Não existe trocadilho Dizendo tu és Pedro E sobre esta pedra Eu Eu pedra grande Pedra viva Pedra Não Isso é conversa Para querer tirar Oração será feita Mas mesmo assim Louvado seja Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Dá uma curtida No vídeo Se você ainda não faz parte Desta família Jesus Cristo é o caminho Se inscreva Compartilhe os vídeos Vamos fazer este canal Crescer Em defesa Da Santa Igreja Em defesa Da doutrina De nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém